Nesse vídeo eu vou fingir que vou falar de uma coisa, mas na verdade vou estar falando de outra. Começando mais este conteúdo sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição do vídeo. Uma polêmiquinha que rolou principalmente ontem, na terça-feira, portanto, nas redes sociais, a respeito da calçada da fama do Grêmio. Estão colocando colorados na calçada da fama do Grêmio. Vamos falar disso. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui esse... Tá, agora deu. E antes também, um parênteses antes de entrar no assunto. Hoje eu estive na Arena, acabei de voltar, do Café com Informação, que é um projeto da atual gestão, que visa uma maior transparência do clube para com agentes de comunicação, de imprensa, influenciadores, etc. Hoje foi mais focado nos influenciadores e eles explanaram ali, mostraram alguns feitos, alguns movimentos desses primeiros seis meses de gestão, né? Meio que colocando alguns pontos ali em debate. E depois abrindo para uma grande roda de conversa com perguntas abertas. A gente ficou trocando ideia com todo o conselho de administração do Grêmio, presidente e guerra, todos os vice, o próprio Brum estava ali falando de futebol. Além dos vices, na verdade, tinha até o presidente e o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Falou-se um pouco de conselho, falou-se também do marketing. Estava ali o Henrique do marketing do Grêmio. Falou-se muito sobre marketing, na verdade. Foi um papo bem interessante. Eu até pensei em elencar alguns assuntos aqui para falar. Talvez eu faça depois, num outro vídeo ainda hoje ou amanhã. Mas, para ser bem sincero, nenhuma bomba, nenhuma notícia que, meu Deus, por essa eu não esperava. Grande parte das coisas já se tinha uma ideia. Outras até se abriram detalhes. Mas, assim, eu acho que, da minha parte, nada que vá render um vídeo com as minhas opiniões. Eu tenho certeza que muita gente que estava lá anotando e prestando atenção em tudo que era dito. Muitos influenciadores que têm um estilo mais dia-a-dia do clube e jornalístico e tal. Vão fazer reports sobre, provavelmente, o Léo Miller estava lá anotando bastante. Vai ter conteúdo no canal dele falando bastante sobre isso. O Bagé, eu acho que é um cara também que agora está com um projeto que pode esplanar algumas coisas que foram ditas. E, entre outros e outras influencers que estavam lá. Fecha parênteses. Vamos ao assunto do vídeo. Segunda-feira, anteontem, portanto, estive na reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio. E até o foco da reunião nem era esse. Era mostrar lá o balancete, os números do primeiro semestre, aquela coisa toda. Os números dramáticos do Grêmio, financeiramente falando. E, antes de entrarmos nesse tema, foi votada a inclusão de três atletas na calçada da fama do Grêmio. Geralmente, são dois atletas que entram por ano. Não sei se é uma norma a palavra, não sei se é uma regra. Mas, assim, é um negócio que se dá meio nesse protocolo, assim, de dois atletas por ano. Desta vez, a comissão lá que levantou esses nomes sugeriu três por alguns motivos. Basicamente, os motivos são... São três atletas campeões do mundo pelo Grêmio. Campeões do mundo. E, também, os três estavam na primeira Libertadores do time naquele mesmo ano. Que são dois títulos, além de um deles ser o maior título da história do Grêmio, né? São dois títulos que estão completando 40 anos em 2023. Então, tem uma celebração de 40 anos aí que envolve essa sugestão. Além disso, também foram três nomes, porque só tem mais três espaços na calçada da fama do Grêmio. Serão os três últimos nomes, que são Baidec, Paulo César Magalhães e Bonamigo. A calçada da fama continua. O projeto calçada da fama continua. Já está sendo estudado um novo local, uma nova configuração. A coisa vai, certamente, continuar de uma outra forma, em outro lugar. Não sei se na própria esplanada, talvez sim. Mas eu não tenho certeza disso. Não foi esmiuçado isso, né? Mas, até para não deixar ali um buraco aberto, vamos botar 13 dessa vez e fechar essa conta. Eu acho que faz total sentido. E a comissão dos conselheiros ali que se debruçaram sobre isso. Não me lembro agora o nome da comissão. Mas é uma comissão, acho que, vinculada à história e não sei o quê. Enfim. Essa turma aí que se reuniu chegou a esses três nomes. O conselheiro que levantou essa leva, ele queria botar até mais. Ele queria botar, acho que, todo o elenco campeão do mundo de 2011. Ele chegou a falar algo nesse sentido ao microfone ali. Mas daí, não, não. Calma. Foram analisando, caso a caso. Enxugando e chegou-se a três nomes, até pela questão das três vagas e tal. E chegaram nestes três que eu citei. Beleza. Votei a favor. Estou aqui abrindo meu voto. Aliás, dos cento e... Não sei se foram cento e oitenta e poucos votos. Uma coisa assim. Acho que uns oito, apenas. Seis ou oito. Acho que uns oito votaram contra. Não, acho que foram uns duzentos votos. Cento e oitenta, talvez, favoráveis. Não, não, não. Não interessa, cara. Vamos supor que foram cento e oitenta favoráveis. Uns oito contra. E talvez umas duas abstenções. Foi meio que isso. Então, foi uma lavada para a aprovação. Até aí, tudo bem. Então, foi aprovado. Os três nomes entrarão na Caçada da Fama. Eis que, na terça-feira, também conhecida como ontem, começaram a rolar no Twitter algumas polêmicas em relação a isso. Alguns torcedores falando que é um absurdo botar Colorado na Caçada da Fama. E as críticas recaíam principalmente sobre as indicações de Bonamigo e o PC Magalhães. Paulo César, não é? Que jogaram no Inter e tal também. Então, tem toda essa história que, na opinião de muitos, mancha a trajetória do cara. E não deveria receber essa honraria do clube. O que eu vou dizer aqui, inicialmente, tá? Eu acho esse questionamento ou esse ponto de vista válido. Talvez muita gente aqui estivesse esperando eu esbravejando. Até vou esbravejar um pouco ainda nesse vídeo, mas não é agora. Mas não, cara. Eu acho válido. E eu juro pra vocês que eu pensei nisso. Lá, sentadinho, na reunião do conselho, antes de votar. Eu pensei, pá, mas os caras jogaram no Inter e tal. Eu lembrava mais do Bonamigo até, assim, pá. Será e tal. É um questionamento válido. Eu já fiz vídeo neste canal falando que o Roger Machado, se for treinar o Inter, ele já declarou que treinaria. Pra mim, perde muito do ídolo que ele é hoje. A figura de ídolo. Não vou perder o respeito por ele. Vou entender a opção profissional da carreira. Mas não me venham dizer, ah, é profissionalismo. Não, cara. E aí já começo a entrar no meu ponto de vista aqui, tá? Tem casos e casos. O Tite, trocar de time, é uma coisa. O Renato treinar o Inter é outra. O Durley ocupar algum cargo dentro do Inter é outra. E, inclusive, diz respeito a profissionalismo. Porque os caras estão numa profissão em que a força motriz desse negócio chamado futebol é a paixão. E se o cara atropelar essa paixão pra, né, não entender o contexto onde ele tá inserido, ele tá sendo até pouco profissional. Então não me venham dizer que, ah, o Roger, ele vai lá, ele é profissional, ele continua sendo ídolo. Pra mim, menos. Inclusive, pra mim, já me incomodou o fato de ele ter dito que iria pro Inter. Mesmo que não tenha ido, talvez por falta de convite. Pra mim, já foi ruim. Já foi ruim. Bem ruim. Tá? Então, eu sou esse cara. Eu pensei nisso lá na reunião do Conselho. Mas eu acredito, e aí esse é meu ponto de vista, que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Inclusive, essa provocação, essa polêmica levantada, eu acho que tem seu valor. Inclusive, pra gente pensar, será que o Conselho Deliberativo, a partir das comissões que levantam sugestões de nomes, né, será que tem que votar em conjunto? Será que a gente não teria que ter votado primeiro pro Baideck, depois pro Bonamigo, depois... Por um futuro aí, talvez fique o aprendizado. Então, esse barulho que foi levantado por alguns torcedores no Twitter, teve seu valor. Gera questionamentos, gera dúvidas, sabe? E talvez gere aprendizados, até mesmo. Então, não tô aqui dizendo, ah, é um bando de doente que pensou... Não, cara, não. Tem seu valor. Tem seu valor, tá? E eu acho que tem que ser debatido. Mas eu repito pra mim, cada caso é um caso. Eu não posso colocar na mesma prateleira o Tinga e a Dilson Batista, o capitão do Bi-América. A Dilson Batista jogou no Inter, o Tinga também. Primeiro que a Dilson jogou antes de vir pro Grêmio. O Tinga jogou depois, o Tinga foi multicampeão no Inter, se declarou colorado, teve história lá, papapá, papapá, sabe? Tem alguns jogadores mais polêmicos, que quando vão pro Inter provocam o Grêmio, outros não, sabe? Eu vou dizer, cara, um jogador, não tô dizendo que ele merece calçada da fama, tá? Mas será que o Rubens Cardoso gera ranço por parte dos gremistas? Eu acho que não. O Tinga gera. O Tinga gera. O Tinga era ídolo do Grêmio, a torcida era apaixonada por ele. Foi um baque quando ele foi pro Inter. Foi um baque. Ainda por cima foi campeão lá, que piora tudo. O Rubens Cardoso tava naquele mesmo time do Inter de 2006, campeão da América. E campeão do mundo, se eu não me engano. Ele foi campeão do mundo também pelo Inter. O Rubens Cardoso. O Rubens Cardoso, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2001, se eu não tô enganado. Agora, nós temos ranço com o Rubens Cardoso. Cara, tem gente que nem lembra que ele foi do Grêmio, que ele foi pro Inter. O Tinga a gente lembra. Então pega diferente. Pega diferente. Tem casos e casos. Tem casos de jogadores que trocam de time. E o Mauro Galvão tem um bom trânsito nos dois. O Tite. Se alguém falasse em botar o Tite na calçada da fama do Grêmio, nem sei se ele já não tá, por 2001 lá. Assim, não tô dizendo que eu concordo ou discordo. Eu acho que é uma discussão muito maior. Cada caso é um caso. Portanto, se é um caso, há debate. Mas sabe, o Tite talvez é um nome mais nacional. Não é vinculado ao Inter. É um nome mais... Água de salsicha, assim, mais insosso. Não tem aquela identificação com ninguém. Sabe? Já o Filipão, porra. O Filipão... Né? É Grêmio, Grêmio, Grêmio. Tu lê Grêmio na testa dele. São casos e casos. Né? Então... Sabe? Um nome que me chocou até. Que esses dias eu esbarrei num link da GZH. O foguinho... O foguinho treinou o Inter em 68. Não ganhou nada. Foi uma passagem ali, relâmpago. Tem até isso, sabe? Nesse contexto de cada caso é um caso. Uma coisa é tu sair do Grêmio e ir pro Inter em 2023. Outra coisa é na década de 80. Outra coisa é na década de 90. Outra coisa é num contexto mais profissional. Num contexto mais amador. Num contexto de hoje em dia. Tem até isso. Tem até isso. O foguinho é um dos maiores lendas do Grêmio. Não é que ele merecesse calçada da fama. O debate do foguinho é outro. Será que ele não merece um busto? Uma estátua? Treinou o Inter. Ah, não. Então apaga o foguinho porque não... Não, cara. Sabe? Eu acho que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Inclusive eu digo isso do Roger Machado. Porque eu acho que o Roger é um grande ídolo do Grêmio. Ficou uns 10 anos no clube. É uma múmia. Foi o campeão de praticamente tudo. E ele indo pro Inter eu acho que... Puts, Roger. Não faz isso. É quase como ver o Dinho lá. O Goiano. O, sabe? O Paulo Nunes. Jardel. Sabe? O Roger ficou 10 anos no Grêmio, cara. Agora. O Mano Menezes foi pro Inter. Tá, mano. Vai lá ser feliz. Tudo bem. Teve história aqui. Ganhou a Série B. Ganhou mais não sei o quê. Galchão. E foi... Fez campanhas. Então eu acho que cada caso é um caso, tá, cara? Cada caso é um caso. Quem mais que eu lembrei esses tempos? Deve falar... Não, mas porque o Bonamigo era... 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 Colorado de infância. Cara, tem gente que diz que o Renato era. Eu não sei se era, tá? Eu não sei se era. Eu acho que até que o Renato nunca confirmou isso. Mas o pai dele era colorado, né? A mãe era gremistona. Tanto é que ele ganha as coisas no Grêmio, entrega lá as faixas pra mãe e tal. Eu sei que a mãe do Renato era gremistona. Mas... Ah, se o Renato foi colorado até os 9 anos... Aí tá. Então tira a estátua do Renato. Não, cara. Eu acho que o que ele fez depois... Tudo que ele se transformou... E o gremista que ele virou, seja de berço, seja de pré-adolescente, já justifica a estátua. Sabe? A mesma coisa pra esses caras. Campeões do mundo, cara. Campeões do mundo. O Bonamigo, eu acho que é um cara, por exemplo, que é o nome aí mais marcado na paleta, que jogou acho que uns 10 anos no Grêmio. Campeão da América, campeão do mundo. Aí depois ele vai pro Inter e joga, sei lá... É tipo um undershow, assim, sabe? Ele vai pro Inter e não acontece nada. Lá no Inter e depois sai do Inter. Não ganha nada lá, não marca época, sabe? Década de 80 e 90, uma coisa meio assim. Então eu acho diferente, sabe, cara? Eu acho que cada caso é um caso. E por que eu disse que eu ia falar de uma coisa, mas na verdade eu tô falando de outra? Bom, essa é a minha opinião sobre esses casos da cautela da fama. Eu acho que não tem que ter uma regra. Se já jogou no Inter, tá fora. Não. Eu acho que cada caso é um caso. Ponto. E tem que ser analisado. Agora, o que me deixa triste ou incomodado, cara, é a forma como alguns gremistas abordam. Não só esse tema, como vários temas. E era sobre isso que eu queria falar. Pena que deixei pro final e já me alonguei muito no vídeo. Mas, cara, às vezes a gente reclama que cria uma crise no Grêmio, né? E às vezes a gente cria a nossa própria crise. A forma como alguns gremistas falaram disso. Ah, porque esses conselheiros aprovaram os colorados, não sei o quê. Quem vai ser o próximo, eles vão aprovar aí o D'Alessandro, o Fernandão, sabe? Vão aprovar o Enervalência. Não, cara. Só um pouquinho, cara. Todo mundo que é adulto. A gente já saiu da quinta série. Faz um bom tempo. Vamos conversar direito. A tua revolta tem sentido. Vamos tentar amadurecer. Talvez aprender com essa tua revolta. Ela é válida. Ela pode ser construtiva. Mas se tu fala dessa forma, os conselheiros já tendem a se defender. Não, só um pouquinho, velho. Não é isso. Sabe? E aí virou uma guerra. Já virou uma briga. Já virou uma crise de gremista pra gremista. Dentro do Grêmio, né? Com o Grêmio. Só de gremista. Então não é por aí. Não é atacando. Tu acha que alguém... Não, vamos botar um colorado na calçada da fama do Grêmio. Tu acha que algum conselheiro pensou assim? Não, cara. O conselheiro pensou. Ah, o Bonamigo. O cara jogou. Ganhou a Libertadores. A primeira da história do estado do Rio Grande do Sul. Depois ganhou o campeonato mundial. Maior título do Grêmio. Poxa, ficou 10 anos aqui. O Baidek. O César Magalhães. Poxa, cara. Vamos lá. Tem três lugares. Estamos contemplando praticamente todo o time aí. Campeão do mundo nessa calçada da fama. Que coisa legal. Papapá. Não, porque estamos botando colorado. Não sei o que. Papapá. Um absurdo esses conselheiros. Cara, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? E outra. Tem jornalista falando isso. Cara, esses nomes há dias já se sabia que estavam em análise pra ser votado. Então vai lá. Jornalista. Pesquisa. Te informa. Grita antes. De repente gera essa discussão antes dos conselheiros votarem. Não. Antes ninguém falou nada. Depois de votado. Aí, bum. Crise. Aí parece que é coisa da imprensa vermelha. Imprensa isenta. Vermelha. Querendo causar. Cara, não. Não é assim, cara. Os conselheiros votaram com um propósito. E acho que foi uma boa intenção de todos. E acho que fizemos bem. E tá tudo certo. Não sei o que vocês acham. Comentem aí. O papo pode ser longo. Mas eu fico mais incomodado mesmo da forma como algumas coisas vêm à tona. Feito. Era mais ou menos isso. Falou. Abraço. E aí